G2A G2A Compre e venda de jogos baratos Link na descrição Mano, vocês devem estar pensando assim Caralho, na moral Mano, o maluco sumiu, o maluco não bota mais Vlog, mano, eu estou fazendo um vlog aqui Que é o meu setupzinho ali O vlog, aquele vlog gostoso Sossegado, tá ligado? E mano, tipo hoje, hoje Eu vou estar trazendo Um unboxing Trouxe aqui um mouse Porra, eu comprei um mouse Eu fui lá no shopping ontem Comprei um mouse com um gamer Mouse gamer, velho Mouse muito gamer, velho Mouse puro É muito gamer, velho Mano, eu comprei esse mouse aqui, cara Ó, se liga É um mouse... Eu tô aqui, eu vou comprar ele, né? Porque eu vi muitos reviews, tá ligado? Aí eu vou meter no pau no mouse Porque é ruim Porque é horrível É horrível Não, é horrível esse mouse É horrível É um lixo, é um cocô Aí eu falei Porra, eu vou comprar essa porra Porque eu vou ter que fazer um vídeo E eu quero vender um tema E falar merda no meu vídeo, tá ligado? Eu quero... Eu falei assim, porra, mano Que deve ser muito errado Nem eu falar merda no seu vídeo, tá ligado? Aí eu vou fazer um unboxing desse mouse E mostrar meu setup E meu braço está doendo Porque eu sou pobre Eu não tenho dia pra comprar um bagulho pra segurar Calma, então tem... Ai, caralho Calma aí Esse aqui é meu setup Meu setup Meu setup Meu mouse Que tá comigo há mil anos Tudo isso? Mentira, tá há dois anos e pouco É full razer Não, mentira É... Tá te fazendo revendo Tem meu notebook Meu teclado OX Gamer O notebook não é gamer Mas eu faço ele de gamer, foda Aí tem meu headset aqui Zinc Boladinho Muito bom, muito bom E temos isso aqui, cara Esse... Não espere o unboxing muito bom Porque... Não sou muito bom no unboxing, né, cara Morou, cara Que demais Ai, que delícia Vamos pra parte que eu abro O mouse é Mano, vamos abrir aqui o mouse Vocês podem ver aqui o mouse Mouse bonito Mouse bem... Sabe? Aqui nós tem uma... Aqui nós, pega uma tesoura Porque nós é brava Deixa aqui, cara Você faz assim, cara Ó, ó, ó Ó, ó Pega 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 Mano, eu não tô vendo Cadê? Eu não tô vendo, mano O... Tipo, o que você está vendo Tá ligado? Torcer que isso é a mão Aí, ó Tesourinha Profissionalismo Sempre, sempre você é profissional Não vai dar não É... É... Tá Vou continuar cortando Porque... Não dá, né, velho? Não dá Cortando, cortando 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 Vamos ver se agora dá pra eu poder pegar essa desgraça Tá, ó Aqui, nós vamos abrir aqui o mouse Como eu falei Que demais Aí tinha aqui Esse aqui é o mouse Não tem muito o que falar dele, tá ligado? Esse aqui é o botãozinho dele de DPI Ele muda de cor Esse aqui é o mais forte, ó Amarelo Tem... O verdinho Que é o TNDP, eu acho Que é o lento pra caralho E tem esse aqui, o vermelho Ele fica pulsando Entendeu? Tem o scroll O scroll também Ele clica também É um botão Tem esse botão aqui também Que... Mano, eu não uso esse botão Porque... É inútil esse botão de jogo Pelo menos eu já tentei usar em jogo E não funcionou não Tá ligado? Tipo... É horrível É melhor você ficar clicando aqui mesmo, tá ligado? E cara, é isso Não tem muito o que falar desse mouse É um mouse de pop, tá ligado? Vou deixar aqui pra vocês verem o setup meu como é que tá E é isso aí, mano Se você gostou Dê seu like aí, mano Se inscreva no canal E... É isso, mano Valeu Seus delícias